Música Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Contemplamos hoje na liturgia o nascimento de João Batista, o filho de Isabel e de Zacarias. E a própria palavra nos mostra que Zacarias estava mudo, desde quando o anjo o visitou e ele duvidou. A dúvida nos coloca na incerteza, a dúvida nos coloca na esterilidade da fé, a dúvida daquilo que Deus é capaz, a dúvida de, de fato, duvidar do que Deus pode fazer. É preciso se voltar para o silêncio da escuta, para não ficarmos estéreis, mudos na vida, mas para que a graça de Deus aconteça em nós. E é por isso que, nesse tempo, Zacarias ficou recolhido. Zacarias ficou ali tentando compreender no seu coração aquilo que Deus realizara. Um sacerdote como ele, de idade avançada, uma esposa estéreo, de idade avançada. E a gente, muitas vezes, tem mais porquês, dúvidas, questionamentos sobre a ação de Deus do que submissão a Deus, do que obediência a Deus, do que se colocar, de fato, nas mãos de Deus e confiar na sua graça, que faz nova todas as coisas. A ação de Deus na nossa vida vai para além dos nossos porquês. A ação de Deus, ela ultrapassa a nossa compreensão humana e intelectual. E agora que João nasceu, no mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou. E ele que antes duvidava, agora louvava. Estava bem dizendo, agradecendo, exaltando o nome do Senhor, nosso Deus. Nós passamos boa parte da vida cheios de porquês, perguntando, questionando, duvidando e não permitindo que a graça de Deus se realize em nós. Abra a sua boca, solte a sua língua para louvar, para agradecer, para bem dizer, para reconhecer tudo aquilo que Deus realiza no meio de nós. Você já parou para louvar a Deus pela própria vida? Já louvou a Deus pelos filhos que você tem? Mas não é apenas um louvor de pensamento, não. É um louvor onde realmente a língua se solte. Porque, infelizmente, nossa língua tem se soltado, muitas vezes, para reclamar, para murmurar, para falar mal. Bendita é a língua que se solta para louvar, para engrandecer o Senhor. Às vezes, a nossa língua mal se solta para dizer amém. Mas a língua que se coloca a serviço da graça, ela se abre para louvar, bem dizer e glorificar o Senhor, nosso Deus, que nos visita com seu amor. Deus abençoe você.